Oi migas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha junto com vocês dessa base aqui da Avon. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você é nova por aqui, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você receber em primeira mão. Deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, migas, então vamos fazer a resenha da base da Avon, tá? Eu nunca testei, inclusive estou muito ansiosa, vi muitas pessoas falando bem dela. Bom, vou começar mostrando pra vocês a embalagem, tá? Da base. Ela é assim, uma bisnaguinha, super bonitinha, né? Aqui é transparente, então dá pra ver o tom da base. Ó, ela é bem bonitinha, como vocês podem ver, assim, em tonzinho roxo e meio que laranjinha, né? Ela vem 25ml, gente. Ela é muito pequenininha, ó. Cabe na palma da minha mão, gente. Olha isso. Ela é muito pequenininha, né? 25ml. Geralmente, as bases normais vêm com 30ml, ó. Essa é de 30ml, por um exemplo. E olha isso, gente. Ela é muito pequenininha. Aqui na embalagem diz assim, base líquida, mate, cobertura total, a prova d'água, né? Aí ela é dessa linha Color Trend. E acho que é da linha também mate real. Não sei, gente, ó. Tá aqui escrito mate real. Bom, amigas, a minha eu comprei na revista da Avon. Agora eu não vou lembrar o valor exato que eu paguei nela. Mas eu dei uma pesquisada aqui na internet, tá? No site da Avon. E no site da Avon, hoje, ela está custando R$18,39, tá? Ela tá numa promoção de 20%, tá? De desconto, aqui tá falando que ela é R$22,99, mas hoje, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 14 de maio, ela está custando R$18,39. Eu vou deixar aqui pra vocês as tonalidades que tem dessa base, tá bom? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tonalidades diferentes de base. E, gente, aqui tá falando assim, ó, sobre o produto. A nova base mate real color trend oferece uma cobertura total com acabamento mate. É a prova d'água e ajuda a disfarçar imperfeições e linhas de expressão, tá? Somente isso que tá falando aqui. Então, bora começar a testar essa base. Ligas, vocês não vão acreditar. Eu fiz a introdução do vídeo, comecei a fazer a resenha da base, apliquei de um lado. E não tava gravando, gente. Sério, eu já tinha aplicado de um lado todo. Nossa, que raiva. Olha, tive que tirar, né, tudo desse lado que eu fiz, ó. Até sujou a esponjinha pra refazer, né, gente? Porque não dava pra não mostrar pra vocês, assim, tudo bonitinho, aplicando com a esponjinha. Ai, gente, meu Deus do céu. Então, bora continuar. Ó, eu tinha colocado aqui, tá? Na minha mão, inclusive, eu mostrei, né, a textura. Vou mostrar de novo aqui. Ó, a textura... Vou colocar aqui, que não tem nada ainda. Ó, a textura dela é assim, ó. Ela é grossinha, tá vendo? Só que ela dá uma escorridinha. Ih, essa aqui não quer escorrer, gente, dessa vez. É, eu tinha esquecido da outra vez de falar meu tom, então já vou falar agora. É, o meu tom é o Beige Médio, tá? E como eu já tinha aplicado, eu percebi que não é o meu tom, tá? Eu vou ter que depois fazer misturinha dela com uma base mais clara, porque ela ficou, assim, muito amarelada pra mim, muito alaranjada, sabe? Vocês vão ver a diferença dela no meu pescoço. Bom, no meu rosto não tem nada, tá? Não tem primer, não tem hidratante, minha pele está limpa. Vou vir com a esponjinha da Ruby Rose. Ela está suja, porque, né, eu já tinha gravado com ela e agora eu vou ter que usar de novo, né? Então, por isso que ela está suja. Ela está úmida, tá bom? Ó, e aí eu vou vir pegando aqui, ó, a base. E vou vir, é, dando batidinhas aqui pelo meu rosto. Ó, como vocês podem ver, ela é bem amarelada, ela tem um subtom amareladinho. Infelizmente eu não vou ter a mesma reação, né? Porque eu já gravei. Mas, olha isso, gente. Olha essa cobertura dela. Pera, eu fiquei assim, passada. Já é uma das minhas favoritas, sério. Eu amo um reburro e essa base aqui, com certeza, já virou uma das minhas favoritas, gente. Olha pra isso. Olha a cobertura dessa base com uma camada, gente, sério. Eu estou passada. Olha isso, com uma camada, gente, como pode. Perfeição, viu? Amei. Olha a diferença, gente, de um lado sem base para o lado com base. Eu estou, assim, apaixonada. Ela espalha super bem. Eu não sinto que eu estou de base, por mais que ela tenha uma cobertura boa. Pelo menos com uma camada eu não sinto, tá? Aquele incômodo de base no rosto. Bem, sério, eu só tenho elogios pra ela, de verdade. Olha isso, como que ela fica linda no rosto também. Ó. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. E aí, ó, vocês podem ver que ela é bem amarelada, ó. Não é do meu tom exato. Eu vou ter, como eu disse, fazer misturinhas com ela, com uma base mais clara, né? E usar corretivo mais claro pra mim conseguir usar ela. Porque ela é bem laranjinha. Bom, a cobertura dela com uma camada é assim, gente. Assim, eu estou encantada com a cobertura dela. É muito boa. Olha isso, gente. A diferença de um lado pro outro. Eu tô passada, sério. Bom, amigas, agora eu vou fazer a aplicação desse lado com o pincelzinho Kabuki, tá? O pincelzinho Kabuki eu vou usar é o da Meles, tá bom? E, como vocês viram, eu usei a esponjinha da Ruby Rose, tá? Então, ó, vou pegar aqui a base, tá? Com o pincel, ó. E olha isso, gente. Olha a cobertura dela. Tô assim, passada. E aí, ó, venho dando batidinhas por todo o meu rosto. Vou fazer a aplicação com os dois pra vocês verem, ter noção de como é o acabamento com cada um, tá? Ó, venho aqui, ó, dando batidinhas. Olha isso, gente. Cobertura dessa base é perfeita. Sério, gente, olha isso. Eu tô assim, ó, apaixonada com ela, viu? Pena que vem pouco na embalagem, né? Eles tinham que fazer uma embalagem maior, né, gente? Uma base tão boa, assim, com uma embalagem pequenininha. Vai acabar rápido. Mas vamos, tá querendo roubar, né? Nosso dinheiro. Mas ela vale super a pena, gente. Eu amei. Ela fica super bonita, gente, das duas maneiras. E agora, ó, eu vou vim com a esponjinha, ó, pra dar batidinhas, pra dar um acabamento melhor na pele. Amigas, e olha essa cobertura. Desse lado, ó, com o pincel Kabuki. E desse outro lado, com a esponjinha. Gente, sério, os dois lados ficam muito bonitos. É... Eu confesso que eu prefiro o lado da esponjinha, mas o do pincel também tá, assim, perfeito, tá? É só... O meu jeito favorito mesmo de espalhar a base é com a esponjinha. Bom, amigas, vamos fazer o teste da transferência com uma camada, né? Vou encostar o papel desse lado do meu rosto, que é o lado mais seco, tá bom? Ó, tô com o papelzinho limpo aqui, ó. E vou começar a encostar o papel no meu rosto. Na testa, nariz, queixo. Olha isso. Ela deu uma transferidinha bem pouca aqui. E aqui também, mas muito pouco, como vocês podem ver, né? Muito pouco. Na verdade, eu acho que deve ter encostado desse lado aqui, que tá mais molhado, né? Que foi o lado que eu apliquei por último. Mas, gente, não transferiu quase nada, como vocês podem ver. Bom, vamos para o teste da segunda camada, pra gente ver se ela permite, né? Uma segunda camada aí por cima. Vou vir aplicando aqui, ó, a base direto na esponjinha. Vou fazer a segunda camada com a esponjinha, que é o meu lado favorito, né? De aplicar a base. Ó, e vou vir, ó, dando batidinhas aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, ó, ela oxida, tá vendo, ó? Essa base é a que eu tô aplicando agora, né? E aqui, ó, aqui também é a que já tá mais sequinha, né? Então, vocês podem ver que ela oxida. Então, se você for bem clarinha, já pega um tom mais claro, porque ela vai oxidar, né? Eu mesma vou ter que comprar outro tom, porque essa daqui não ficou do meu tom exato, não. Dá pra usar pra gravar, né? Agora, pra sair, não dá pra mim usar ela. Mas olha isso, amigas. Ela super aceita uma segunda camada, como vocês podem ver, ó. Agora sim, amigas, eu sinto que eu estou de base, tá? Mas não me incomoda muito. Eu só tô dizendo que agora sim, né, com segunda camada, eu sinto que eu estou de base, tá? Porque ela tem uma cobertura bem boa, gente. Então, dá pra sentir bem que tá de base com uma segunda camada, tá? A cobertura, gente, fica ainda maior, como vocês podem ver, tá? E super aceita uma segunda camada, como vocês podem ver, ó. A base de baixo não abriu, tá? Não saiu. Só ficou com uma cobertura ainda maior, tá bom? E é isso, gente. Olha só essa cobertura. Eu tô, né, passada aqui, chocada com essa base. Amigas, enquanto ela dá uma secadinha aqui pra gente fazer o teste da transferência com duas camadas, eu vou falar pra vocês sobre a acumulação, tá? Ela acumula, mas muito, muito pouquinho mesmo, ó. Quase não dá pra ver aí, né? Aqui também, ó. Ó, aqui já dá pra ver melhor. Deixa eu puxar o zoom pra vocês verem melhor aqui. Ó, aí ficou a marca da minha unha aqui. Olha, ela acumula nas linhas, tá vendo? Mas, gente, isso é normal, né? Ainda mais que ela é uma base com bastante cobertura e grossinha. Então, ela tende a marcar mesmo. E isso é normal, pelo menos pra mim, com algumas bases. E ainda mais que o meu rosto não está hidratado, né? Eu queria fazer a resenha pra vocês com a minha pele limpa. Bom, amiga, já deu um tempinho aqui pra ela secar. Eu vou pegar o outro lado, tá, ó, do papel higiênico. Eu usei esse lado, ó. Agora eu vou usar o lado limpo, tá bom? E aí, ó, eu vou dar umas encostadas aqui no meu rosto pra gente ver se ela transfere com duas camadas. Ela transferiu também, gente, ó, mas bem pouquinho, ó, aqui. Transferiu até que menos. Eu acho que agora eu deixei ela secar um pouco mais. Então, transferiu, mas muito, muito pouco mesmo, tá? Bom, amigas, agora vamos para o teste do flash, tá? Vou pegar meu celular aqui, vou colocar na câmera traseira e vou ligar o flash, ó. E vou tirar uma foto aqui pra mim ver se ela vai estourar ou não. Bom, tirei a foto. Vou estar deixando a foto aqui do ladinho pra vocês verem, tá? E, aparentemente, ela não estourou no flash, tá bom? Ela está aqui normalzinha na foto, não estourou, como vocês podem ver aí. Agora eu não sei se é porque não é o meu tom, né, essa base, mas ela não estourou. Então, ela passou no teste do flash também. Bom, agora a gente vai fazer o teste da transferência. Tô com um burrifadorzinho aqui, ó, que tem somente água, tá? Deixa eu colocar o cabelo pra trás, que a pessoa aqui, se molhar o cabelo, minha filha, já era, tá? Então, nem posso molhar. Na verdade, vou deixar pro ladinho. Ó, vou borrifar a água, vou pegar outro pedaço de papel higiênico que está limpo. Pra mim colocar aqui embaixo, ó, e pegar toda a água aqui e escorrer. Pra gente ver se ela vai escorrer base, vamos ver se ela vai ficar esbranquiçada também, se vai abrir. Então, bora lá pro teste, ó. Vou deixar o papelzinho aqui e vou tacar ali água aqui no meu rosto, ó. Olha, amigas, joguei bastante água, como vocês podem ver, né, sem dó. Ó, tá escorrendo aqui. E vamos ver se... Nossa, gente, olha isso. Olha, o papel tá molhado, como vocês podem ver, ó. Vou chegar bem perto pra vocês verem direitinho. O papel está molhado, mas não escorreu absolutamente nada no papel. Vou olhar aqui, de pertinho, ó, no meu espelho, tá? Gente, a base tá intacta no meu rosto. Ela não tá escorrendo, ó. Tô enxugando aqui ainda, ó. A base escorre, né, a água, na verdade, escorre. Mas a base não sai, ó. Nem a pau. E... Ela não abriu, não escorreu, não ficou esbranquiçada também. Ultimamente, todas as bases que eu tô testando, né, fazendo resenha aqui com vocês em vídeo, sempre fica esbranquiçado aqui, ó. E essa daqui não ficou. Ela tá intacta aqui no meu rosto, gente. Não escorreu, não ficou esbranquiçada. Ela não abriu. Então, ela super passou, né, no teste da água. E, realmente, né, gente, aqui na embalagem ela diz que ela é a prova d'água. Ó, tá escrito pequenininho aqui, ó. Que ela é a prova d'água, né. Então, realmente, a base cumpre aí com o que ela promete. Bom, amigas, fizemos todos os testes, né. E agora eu vou dar as considerações finais da base pra vocês. Bom, eu já, assim, gente, tô apaixonada por essa base, sinceramente. Eu amei muito. Super indico já pra vocês, tá? Porque, assim, ela vale muito a pena. Ela tem um preço muito bom. E ela cumpre com o que ela promete, né. Vamos começar falando aí sobre a transferência. Ela não transferiu quase nada. Tô com papel aqui ainda, ó. Vou mostrar de novo pra vocês. Olha isso, gente. Muito, muito pouquinho mesmo que ela transferiu. E na embalagem diz que ela é uma base líquida mate. Então, sim, ela é uma base mate. Transferiu, mas muito pouco. E eu acho que o que transferiu no papel é a que encostou do lado que tava um pouco molhado ainda. Então, assim, ela super passou no teste aí da transferência, tá. No teste do flash, vou deixar a foto aqui de novo. Vocês viram que ela não estourou. Então, isso daí é um ponto muito bom dela, né. É horrível usar uma base e tirar foto com os amigos na balada em algum lugar e ficar um fantasminha. Então, com essa base, vocês podem ficar tranquilas que vocês não vão virar um fantasma nas fotos, tá. Porque ela não estoura com o flash. Ela acumulou, gente, um pouquinho, como vocês viram. Ela acumula, mas assim, acho isso normal. Pelo menos comigo, muitas, muitas bases acumulam. Então, isso daí não é uma novidade pra mim. Nem fico surpresa, tá bom. Então, é normal, mas eu tô só falando aqui pra vocês, tá. Como vocês viram, ela com uma camada já ficou com uma cobertura maravilhosa. E eu considero ela uma base de média a alta, tá, gente. Porque, assim, com uma camada, vocês viram aí que ela ficou com uma cobertura maravilhosa. Cobriu até a minha alma. E com duas camadas, ela, inclusive, aceitou super uma segunda camada. Ficou ainda mais bonita, mais, né, com uma cobertura maior. E, assim, gente, eu amei, porque eu amo um reboco, né. Então, assim, você aplicar uma vez só a base e já ter uma cobertura dessa, gente, assim, tudo pra mim, né. Então, assim, ela tem uma cobertura muito boa e aceita a segunda camada. E no teste da resistência à água, vocês viram que ela passou, assim, ó, perfeitamente, né. Ela não escorreu, não esbranquiçou, não abriu, tá. Não escorreu, né, como vocês viram, ó, eu tô com papel aqui ainda. O papelzinho tá molhado e limpinho, porque ela não escorreu de jeito nenhum. Inclusive, ó, tá intacta aqui no meu rosto, ó. Secou sozinha e parece que ainda ficou mais bonita depois da chuvada que ela levou, né. De tanto água aí que eu joguei no meu rosto. E, gente, sobre oxidação, vocês viram, né, ela oxida bem, ó. Eu vou colocar um pinguinho aqui no meu... do lado, ó, pra vocês verem que ela oxida. Ó, coloquei bem um pinguinho mesmo, minha filha, porque agora eu quero economizar essa base, porque ela já é pequena. E se eu ficar gastando ela assim, ela vai acabar rapidinho, né. Então, coloquei só um pinguinho pra vocês verem. Olha, esse pinguinho aqui, ó, eu coloquei agora, tá. E esse daqui, ó, é desde o começo do vídeo. Então, como vocês podem ver, ela oxida bem, tá. Ela não é o meu tom exato, tá. Essa base aqui não é o meu tom certo de pele. Porém, do mesmo jeito, ela oxidou. Como vocês viram aí, ela tem um subtom amarelado, tá. E ficou assim, bem mais escurinha do que o que eu coloquei agora, ó. Tá vendo? Então, ela oxida bem. Então, amigas, esse foi o vídeo. É, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito testar e fazer a resenha junto com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, porque eu amei gravar pra vocês. E amei essa base, sério. Quando a gente testa, faz resenha de uma base boa, a gente fica até feliz na vida, né, gente. Porque é a melhor coisa. Muito ruim você chegar aqui com toda a expectativa, fazer a resenha e ver que a base não é muito boa. Então, a gente fica até meio chateadinha. Mas, nesse caso da Avon, pelo menos dessa base, eu gostei muito. Super indico pra vocês, tá. Podem comprar sem medo, que vocês vão amar. Então, amigas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de ativar o sininho. Pra assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você receber em primeira mão. Deixa bastante like também, porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do nosso canal. E me siga também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!